E olha só gente, estou recebendo aqui o William Colorado, lutador sergipano e campeão. Antes de fazer sucesso através das lutas, ele já foi entregador de marmita, jogador de futebol. Olha que história! Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigado, é uma oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês. Que legal! Para quem está em casa acompanhando a nossa programação, fala um pouquinho dessa trajetória, que não foi fácil. Quer dizer que você trabalhou bastante, você foi entregador de marmita, você foi jogador de futebol. Exato, exato. Eu comecei a jogar futebol, como todo sonhador, mas como no futebol a gente depende de um grupo. Eu gosto de ter controle do que acontece na minha vida. Aí comecei a praticar Muay Thai, sofri bullying também, sofri bullying, apanhava muito no colégio e tal. Aí vi um rapaz do Muay Thai que disse, tem uma academia aqui, vamos começar a treinar, comecei a treinar, comecei a me destacar. Quando você fala que sofria bullying, qual era o motivo, normalmente? Porque eu era um cara extremamente tímido. Você era muito tímido? Muito. Aí apanhava muito no colégio e tal. Aí através da arte marcial eu consegui ter essa comunicação melhor, eu consigo me comunicar melhor com todo mundo e tal. Que legal! Melhorou muito, ainda sou tímido, mas melhorou muito. É, mas isso é um desafio que você conseguiu vencer, além de outros desafios que vieram, né? Exato, exato. E aí você teve uma fase que você trabalhava bastante, como foi esse período que você trabalhou como entregador de marmita, por exemplo? Então, foi antes de eu começar a lutar o Muay Thai e o MMA, eu comecei entregando marmita, trabalhando, remendando pneu de trator, todo tipo de trabalho para poder ajudar a minha família. Eu já peguei carrego também para poder ajudar a minha família, então todas as formas de ajudar a minha família, como na luta, que eu também luto hoje, é para poder ajudar a minha família, para dar um conforto a minha esposa e meu filho. Que legal! Quando você decidiu, né, então vou para esse caminho, o caminho do Muay Thai, como é que foi essa decisão? Então, comecei a praticar MMA através do meu professor Dmitry, que há muitos anos está comigo, há nove anos ele sempre me apoiando, me ajudando, me deu todo suporte. E eu percebi que eu levava jeito para a coisa, eu estava ganhando bem, me destacando e comecei a lutar nos campeonatos regionais. Olha que legal! Comecei a me destacar no Brasil Fight Combat, no Sergipe Fight Combat, no Elite Fight do Cleonance Fonseca, todos os eventos aqui nos regionais eu estava me destacando. E tive a oportunidade de lutar no maior evento da América Latina, que é o Jungle Fight. Foi um desafio imenso. Isso em quanto tempo, para a gente ter ideia, assim, de preparação, né, de, ah, eu decidi encarar esse desafio na minha vida, vou através aí da luta? Desde que eu comecei, eu estava decidido. Sério? Desde que eu comecei no Muay Thai, eu vencendo todas as competições no Muay Thai, no Jiu-Jitsu também me destacava bastante. Aí você foi para o Muay Thai? Jiu-Jitsu, boxe, kickbox, e aí depois foi para o MMA. Gente, olha que legal! E hoje você está focada exatamente no MMA. Isso, exato, exato. Hoje é um esporte que tem crescido muito, que todos os atletas querem participar. Do maior evento do MMA do mundo, que é o UFC. E agora eu tive a oportunidade de me destacar no maior evento da América Latina, que é o Jungle Fight, que é o do Mestre Valide, que está sempre dando um suporte. É um cara que mudou a história do MMA aqui no Brasil. Olha que legal! Só o próprio Valide, ele já leveu 61 atletas para o UFC. Gente! E ele me deu essa oportunidade de estar lá, de estar me destacando no maior evento da América Latina. Lutei contra o número um do Brasil, que é o Deberson de Prince, e consegui sair vitorioso. E isso é uma oportunidade única aqui para Sergipe. Tanto tempo que a gente não tem um atleta que conseguisse chegar lá. E agora abriu as portas para Sergipe. Ai, que bom! Através de mim já foram mais cinco atletas a lutar no Jungle Fight. E Deus é maravilhoso demais. Ai, sem dúvida. O William Colorado, anota aí. Ele que já teve aí várias vitórias no MMA, tem um dado que é bem importante, de dez lutas no MMA. São onze lutas. De onze lutas, você conseguiu dez vitórias. Dez vitórias, exato. Olha que bacana, né? Foram oito como nocaute e duas finalizações. Gente! Então, para quem está em casa e acompanhando a nossa programação, olha só, esse trabalho, esse resultado, né? Você conquistou aí muito mais do que vitórias, né? Você acabou conquistando o respeito, o carinho daquelas pessoas que brincavam, que riam com você lá do passado, né? Então, assim, tudo isso serve de lição, né, William? Com certeza, com certeza. Eu estou podendo passar a minha experiência para outras pessoas. Estou podendo mostrar a elas que não é porque você passa por dificuldades que você tem que desistir. Eu passei a maior dificuldade da minha vida, mas nem por isso eu tenho que desistir. Eu abraço, entendeu? Tem horas que a gente chora, tem horas que a gente chora, mas levanta a cabeça, vai para cima. Verdade. Não deve ser fácil, né? Ah, não. Principalmente o início. Mas você viu que o esporte consegue, né? Dar vida. Dar vida. Exato, exato. Para quem tem uma perspectiva, né? Exato. Eu estava aqui hoje em Segipte, eu estava em eventos, nunca tive oportunidade e tal. Mas só de eu perseverar ali, confiar em Deus e ir para cima sem temer as adversidades, eu sou um gigante. Destruí o maior adversário, ou o maior atleta de Belo Horizonte, que é o Debson de Prince, o cara mais temido lá em Belo Horizonte, o número um da América Latina. Então, é um fato inédito aqui para a Segipte. Sem dúvida. Segipte vai crescer muito mais. Esse cinturão aí, hein? Que você está mostrando com tanto orgulho. Fala dele aí. O que é que ele representa na sua história? Ele representa, como eu posso dizer, uma superação, né? A gente está lá lutando aqui no Estado e tal. E agora isso aqui é a conquista de todos os Segipanos. Isso aqui não é uma conquista minha, são todos que fizeram parte disso, todos que me abraçaram, o pessoal que chegaram junto, o pessoal que me apoia, porque não é fácil a gente conseguir chegar lá. A gente luta só, mas por trás tem uma grande equipe. Toda equipe, né? Toda dedicação. A minha esposa que tem que ter paciência quando eu estou fazendo dieta. Sério? Sim, me conta aí dessa sua rotina. Não deve ser fácil, né? A esposa está aí assistindo a nossa programação. Vamos dar um beijão para ela. E aí tem toda a preparação, principalmente quando está próximo ao evento. E aí é uma regra, né? A alimentação é bem regrada, todo cuidado, né? Exato, exato. A gente tem uma alimentação muito restrita. Tem que perder 10 quilos sempre que eu vou lutar. Aí tem a reposição, tudo. Tudo isso é bem complicado. Mas é aí que a gente mostra a superação. Assim, eu gosto, amo lutar, mas perder peso é um saco. É, a parte ruim, né? Mas, ó, para todo mundo, viu? Saiba que é para todo mundo. Não é fácil, né? Essa luta para balançar. Muita gente é lutador, perde fácil, nada. É difícil. Então, essa é uma luta mais difícil, né? Exato. Agora, William, você está aí se preparando, sempre tem, né? Muitos campeonatos. Isso, isso. E você precisa de ajuda, né? Exato. Para todos que estão assistindo aí, para os empresários que quiserem apoiar. Aproveita esse cinturão, garoto, para poder convidar aí os empresários para ajudarem. Ou você de casa que gosta, né, de apoiar o esporte, gosta de ver Sergipe aí. Isso é muito importante. O nome do nosso estado está sendo levado aí através desse grande campeão, né? Exato, exato. Eu queria pedir o apoio de vocês, porque isso aqui eu conquistei para vocês, para vocês sergipanos. Vamos fazer uma nova história em Sergipe. Tem muitos atletas bons. Nós só precisamos de oportunidade. Eu estou aí com a negociação com o UFC, que está lá, o Valide, que é meu empresário, e o John. Eles estão em negociação para assinar o contrato nos próximos meses. O quê, menino? Sério? Sério. E o que você precisa para assinar esse contrato? Eu preciso que o... Só depende do Dana White e do Shane Shelby lá. Eles estão lá em negociação. Nossa! Depois você me conta do resultado dessa negociação, porque torcida não vai faltar. Amém, amém. Aí eu conto com a ajuda de vocês, para que vocês me apoiem, que cheguem junto, porque a vida de atleta não é fácil, mas não estou reclamando. Eu amo demais o que eu faço e dou o maior apoio para quem quiser entrar nas artes marciais. É fenomenal. Mudou demais a minha vida. É verdade. E a gente fica feliz com histórias como essa, principalmente hoje, Dia do Atleta. Hoje é uma data importante. Nós resolvemos trazer aqui um grande talento do nosso estado, para que você possa servir de exemplo, de incentivo para muitos outros, né? Então, assim, o que você tem a dizer para quem já faz algum tipo de esporte, para quem é atleta, mas que por muitas vezes, pelas dificuldades, acabam desistindo, né? A gente tem muitas histórias assim e muitos talentos. Sergipe é muito bem representado aí no esporte e a gente tem que se orgulhar, né? O que eu tenho a dizer, o que vocês precisarem de mim, eu estou 100% à disposição. Se quiserem trocar uma ideia comigo no WhatsApp, podem contar comigo sempre. E o que eu tenho a deixar para vocês, que nunca desistam dos seus sonhos. Eu sei que as dificuldades são imensas. Você não consegue enxergar onde você estaria. Há quatro meses atrás, eu estava lutando no circuito regional, não sonhava em chegar no maior evento da América Latina. E hoje eu tenho o cinturão do maior evento de MMA da América Latina. Então, acreditem, lutem, nunca desistam. Tenham perseverança, tenham fé que vocês irão conseguir em nome de Jesus. Maravilha. Vamos mostrar as fotos aí que nós temos do William. Gostaria que você comentasse junto com a gente. Olha só, essa foto aí. Essa foi a do nocaute. No segundo round, eu consegui desferir um bom direto e consegui levar ali a lona. Foi uma luta muito dura, um cara muito experiente. Foi bem difícil levar essa vitória. Bem significativa, né? Essa foto aí. Essa aí foi aquele respiro. Ganhei. Mas eu já sabia que ia ganhar. Jesus era maravilhoso. Fui para cima com tudo. Primeiro round, perdi claramente. Porque o cara era muito, muito bom. Muito preparado, né? Muito. Mas a vitória já era assim. E aí, Jaco? Ah, cinturão maravilhoso. Cinturão. Ó, não tem como não perguntar, né? Principalmente nós mulheres, a gente assiste e fica com aquele sentimento. Ai, dói tanto. Gente, na hora da luta, né? Porque você bate, mas você também apanha. Sim, sim. Como é que você recebe essas pancadas, assim? Não, não dói, não. A gente já está acostumado no treinamento e tal. Chega na hora da luta, não dói. Após a luta, às vezes, está com a canelinha machucada, está com o olhinho roxo, mas não dói. É bem tranquilo. Ai, que bacana. Então, essa música é pra você mesmo, né? Nosso DJ Cochinha, separa-se com o roxo. Ó, que Deus te abençoe, viu? Que você conquiste muito mais. A maior vitória é você ter superado as suas dificuldades, né? Acredito que de tudo que a gente pôde aprender aqui nessa tarde, nessa entrevista, o que vai ficar é a perseverança, né? A gente nunca pode desistir. Por mais difícil que seja, por maior que sejam os obstáculos, a gente pode conseguir se a gente quiser, né? Exatamente. Tendo fé em Deus, a gente vai pra qualquer lugar. Mas parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. E esse cinturão pesa? Deixa eu pegar aqui o cinturão pra ver. Gente, pesa! Bem pesado esse cinturão. Olha só. E eu vou fazer o seguinte, ó. Com esse cinturão, derrubando a concorrência, a gente encerra esse quadril. Eu adoro ele. Olha ele. E o que te faz imantível, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.